Sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez Sou alguns diazinhos aí sem gravar porque estou fazendo uma pequena viagem aqui para São Paulo A selva de pedras, está para ver muito fundo Mas é o seguinte, eu gostaria de falar sobre uma coisa Será que dá para conciliar mineração com o trabalho? Por exemplo, muitas pessoas que seguem aqui no canal, às vezes trabalham fora, trabalham em uma empresa Não tem muito tempo de ficar cuidando da rig, de mineração Não tem como estar todo dia em casa, todo dia mexendo Então um seguidor me perguntou, será que dá para me conciliar a mineração com o meu trabalho? Então por que eu demorei um tempo para gravar esse vídeo? Eu aproveitei minhas férias, que eu estou longe de casa há 11 dias Para poder falar desse assunto, porque é a minha primeira experiência fora de casa E com a mineração rolando, será que deu certo? Eu vou compartilhar com vocês a tela do computador e no final vou fazer as conclusões sobre isso Será que dá ou não dá para largar a rig lá e sair de casa? Seja para trabalhar, seja para viajar, férias ou outras coisas Então vamos ao vídeo Então pessoal, aqui é a página do HiveOS E que eu queria mostrar o seguinte Eu moro em Perilha Barreto, que são 640 km de São Paulo E eu estou aqui em São Paulo por aproximadamente 12 dias E esse aqui, como vocês já conhecem, é a visão geral da minha rig E se nós olharmos aqui, ela já está desde o dia 19 de dezembro funcionando ininterruptamente Há 8 dias É claro que eu estou viajando há 12, então quer dizer que ela desligou nesse meio período? Sim, desligou Mas por que? Eu fui fazer um teste para ver se minha tomada inteligente estava funcionando E sem querer eu bati no botão de desligar Então ela desligou, depois de 4 dias ligadas Mas já reiniciou logo em seguida E assim, isso já faz em 8 dias Então basicamente, se você pergunta se deu algum problema Nenhum Não tive problema de queda de energia Não tive problema de queda de internet Não tive placas de vídeo reiniciando Não tive placas de vídeo travando Então literalmente foram 8 dias Ou até mais, né? Porque eu desliguei por querer Trabalhando sem nenhuma interrupção Tudo funcionando perfeitamente E é interessante que onde eu estava Que eu viajei um pouco, eu fui para o litoral Lá não pegava sinal de internet Muito bem Então tinha muitos Às vezes eu fiquei 2 dias 2 ou 3 dias Inclusive sem internet Mas qual o resultado? Continuou trabalhando Sem eu poder monitorar Tranquilamente Se olharmos Funcionando perfeitamente Certo? Então isso aqui mostra Claramente Que bem configurado A rig funciona Numa boa Por muitos períodos Sem dar nenhum problema Então aí, ó 8 dias E 15 horas Ininterruptas Certo? Então pessoal O que a gente pode concluir? Foi bem claro É claro que 12 dias Praticamente direto Sem nenhum problema Então responder a pergunta De forma direta Dá para conciliar Mineração Com o trabalho Que você tem Talvez uma empresa Fora Outra coisa A resposta é Sem dúvida Dá tranquilamente É claro que no começo Quando você montar A rig de mineração No começo Ela dá trabalho Por que? Você tem que configurar ela Você tem que deixar lá Tudo certinho Fazer os overclocks Corretamente Então no começo Por exemplo Nos primeiros 15 dias Eu tinha muito problema Às vezes ela trabalhava 4 horas e desligava Ou ficava no máximo 12 horas e desligava Porque o overclock Estava errado A fonte estava mal dimensionada O riser com problema Então no começo É chato Isso é verdade Mas depois que você ajustou Deixou tudo certinho Vai ser Praticamente zero O que você deve fazer Claro que de vez em quando Assim uma vez por mês Você parar ela Tirar o pó Dar uma limpada É muito bom Você vai preservar O seu equipamento Mas dizer que todo dia Você tem que fazer uma coisa Não precisa Então por exemplo Se você estiver no seu trabalho Se você estiver uma hora De almoço lá E você quiser dar uma olhadinha Você consegue acessar Pela internet Ver se está tudo ok Você pode configurar Para ela te mandar aviso Se reiniciar Você pode mandar um comando Para ela reativar Enfim Então se você consegue No seu trabalho Usar o WhatsApp Muito provavelmente Você vai conseguir Facilmente monitorar A sua rig E se você não consegue Nem tocar no celular Durante o trabalho Se estiver bem arrumadinho É difícil que em um período De quatro horas de trabalho Que logo você tem almoço Que ela dê problema É muito difícil Então se você configurar Deixar tudo bonitinho É muito provável Que você pode ficar Dez, vinte, trinta dias Passeando, viajando Sem que ela trave Sem que ela dê nenhum problema Eu não tenho muita experiência Eu estou minerando Por volta de dois A três meses E deu tudo certo Eu não sou nenhum especialista Em montagem E configuração Estou viajando sossegado E não tive nenhum problema Espero que essa experiência Tenha te ajudado Seja útil para você E por favor Não deixe de curtir E compartilhar Se assim você gostar E desejar Certo? Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.